Aproximem-se os eleitos para receber da Igreja o símbolo da fé. Caríssimos eleitos, Pedro, João e Célia, recebem-me as palavras da fé, daquela fé que vos dará a justificação. Então, recebem-as com sinceridade e guardai-as no coração de Luís Pereira Cruz Gomes das Neves, Célia Grimanesa da Conceição Pereira Simões, João da Cruz Ferreira. Concedei-se, Senhor, a estes vossos eleitos, a quem foi revelado os desígnios do vosso amor e os mistérios da vida de Jesus Cristo, a graça de os professarem por palavras e guardar com fé e de cumprirem por obras a vossa vontade, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus composto na unidade do Espírito Santo. Amém. Dizei aquelas verdades essenciais nas quais já acrediteis. Creio-nos, Senhor Deus, Pai do Pai do Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio-nos, Senhor Jesus Cristo, Filho e do Gérito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, no Criado, com substancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e pela nossa salvação, de seus céus. E encarnou-nos pelo Espírito Santo, no Seu e da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, que vos explicá-nos, os homens e os filados, padeceu e foi sepultado, que vos explicou-nos a viver, conforme as Escrituras, e se viu aos céus, onde está assentado na terra do Pai, de novo a adivinência e a glória, para ajudar os vivos e os mortos, e o Seu reino contra a fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá-te a vida, e o Seu reino contra o Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, e a glória glorificada. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Loura, Santa, Católica e Histórica, que confesso só a ti, para a remissão dos pecados, e espera a salvação dos mortos, e a vida do mundo que é o Senhor. Amém. Irmãos carinhos, vamos rezar pelos nossos eleitos, para que Deus nosso Senhor lhes ilumine o coração, e lhes dê o Seu amor, de modo que renascidos no batismo, e receber o perdão de todos os pecados, se tornem membros do corpo dos Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convidava-vos a que neste momento fizéssemos um gesto, e ficássemos de joelhos. Senhor Fonte da Luz e da Verdade, invocamos a vossa eterna e justiça e misericórdia para estes vossos servos, Pedro, João e Célia, purificai-os e tornai-os santos, dai-lhes a ciência e verdadeira, a esperança firme e a santa doutrina, para que se tornem dignos de chegar à graça do batismo, e recebam também a eucaristia e a confirmação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, nonidade do Espírito Santo. Amém. O poder de Cristo Salvador vos fortaleça, em sinal desse poder, vos fazemos esta moção, em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. Amém. Amém. Irem em paz. O Senhor vos acompanhe. Amém. Uma vez que já foi feita a oração concreta por eles, eu ia perguntar apenas a todos vós que estáis aqui também, acreditais em Deus Pai, Deus poderoso, Criador de certa terra, Criador de coisas visíveis e visíveis. Sim, amém. 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 Amém.